E nós temos também a teoria, né, a teoria protônica que é a teoria de Brossett-Lowey, que ele fala o seguinte, o ácido é uma espécie doadora de prótons e a base é uma espécie receptora de prótons. E o que ele associa com esses prótons? O íon H+, ok? E por que o íon H+, ele é considerado como um próton? Na realidade, se nós pegarmos um átomo de hidrogênio, ele tem um elétron, né, a distribuição eletrônica dele é um S1, então eu tenho um elétron apenas. Para a formação do íon H+, esse elétron, de certa forma, ele é perdido, então eu tenho o comportamento, né, dessa espécie H+, como se fosse um próton, né? Então, basicamente, a teoria de Brossett-Lowey está associada à transferência do íon H+. Esse é outro ponto importante. Então, a teoria de Arrhenius, ela se limita a sistemas aquosos. A teoria de Brossett-Lowey, ela está associada à transferência de íon H+. Então, aquela espécie que recebe esse íon H+, é a base, e aquela espécie que doa esse íon H+, né, é o que a gente classifica como o ácido, né? Então, os ácidos e bases de Brossett-Lowey, eles não são definidos pelo solvente, mas sim pela transferência desses prótons, né? Então, a gente está revendo aqui alguns conceitos básicos de química, para que a gente possa entender melhor essa questão do limão ser ácido, ser alcalino, que história é essa, tá? Mas vamos lá. Então, é muito interessante, né, quando a gente utiliza esse conceito de ácido-base de Brossett-Lowey, porque uma mesma substância, ela pode ser classificada de forma diferente, tá? E isso vai depender, né, esse comportamento vai depender do sistema que essa substância se encontra. Então, aqui eu dou um exemplo para vocês, né, eu tenho HCl em meio aquoso, né, e eu vou ter, na realidade, né, Quando nós falamos do íon H+, o íon H+, por si só, ele não existe, o que existe é essa espécie química, que é o H3O+, tá? Como que essa ligação acontece? Como que forma esse H3O+, né? Então, nós temos o HCl, quando ele está, né, é puro, ele não está em meio aquoso, nós nem chamamos de ácido clorídrico, É o cloreto de hidrogênio, né, pra que eu classifique ele como ácido, ele precisa estar em meio aquoso, Porque, de acordo com a teoria de Brossett-Lowey, ácido e base é um comportamento, ok? Então, nesse sistema, né, quando eu tenho o ácido clorídrico em meio aquoso, ele vai, né, o HCl em meio aquoso, ele vai ter um comportamento ácido. E aí eu pergunto pra vocês, será que o H+, ele realmente existe? O que acontece é, eu tenho o HCl, a água, a água é uma espécie no qual o átomo de oxigênio apresenta pares de elétrons livres, E essa ligação entre o hidrogênio e o cloro, ela é rompida e forma-se uma ligação coordenada entre esse hidrogênio e o átomo de oxigênio presente na água. E aí nós vamos ter a formação dessa espécie aqui, que é o H3O+. Então, genericamente falando, nós chamamos isso de H+, mas o H+, por si só, ele não existe, o que existe é essa espécie aqui, que é o H3O+. Então, eu tenho a formação de uma ligação coordenada, ou seja, eu tenho, né, uma ligação que ela é formada pelo compartilhamento de pares de elétrons livres presentes no oxigênio da água, tá? Então, a base aqui, de certa forma, né, ela apresenta esses pares de elétrons livres. E aí, nós também, né, vamos ter aí outras teorias que também vão estar associadas à questão desses pares de elétrons. Mas dentro da teoria de Brossett-Lowry, nós consideramos a transferência desse próton, desse H+. Então, o hidrogênio, né, o H+, foi transferido para a água. Então, o HCl, nesse exemplo, tem um comportamento de ácido e a água, nesse exemplo, vai ter um comportamento de base, né? Mas em outras situações, eu posso ter a água como um comportamento ácido. Então, por exemplo, né, aqui eu tenho amônia em meio a coso. Nesse exemplo, eu tenho a transferência de um hidrogênio, né, de um H+, para a molécula de amônia, para os pares de elétrons livres, né, no átomo de nitrogênio dessa molécula de NH3. E aí, nós vamos ter a formação desse ânion NH4+. Então, nesse caso, a água está se comportando como um ácido, porque foi a doadora do íon H+. Mas vamos lá, né, é isso mesmo, o Everson está falando, né, aprendi que o par de elétrons é que ataca o próton. Né, é isso mesmo. É o par de elétrons presente na água que é que vai fazer o ataque para o átomo de hidrogênio. Tá correto, tá, o Everson? É isso mesmo. É a presença desses pares de elétrons que, de certa forma, vai atrair o hidrogênio presente no HCl. E aí, nós vamos ter a formação da ligação coordenada, tá? É que aqui eu não estou mostrando o mecanismo, né, de uma forma um pouco mais detalhada, mas é só para a gente entender um pouquinho, para compreender melhor o post, né, a fake news ali que a gente anda recebendo. Mas é isso mesmo, eu tenho os pares de elétrons livres que atacam esse átomo de hidrogênio e aí a formação da ligação coordenada começa a acontecer e a ligação covalente hidrogênio-cloro, ela começa a ser rompida, tá? Mas é isso mesmo, perfeito, obrigada aí pela contribuição, tá? Então, a gente representa, né, o ácido como essa espécie aqui, H3O+, e uma representação simplificada seria o H+. E muitas vezes, né, nós temos até outras combinações, tá? Até esse H3O+, já é uma representação simplificada. Porque se nós observarmos, nós temos a formação de estruturas aqui por meio de ligações coordenadas, né, devido à presença desses pares de elétrons livres na molécula de água, tá? Então, eu posso ter uma combinação aqui, tá? Um pouco até mais sofisticada dessas espécies em meio a couso, tá bom?